É isso aí moçada, Gustavo Guerra and the World's Techniques. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de free lessons. Sabe aquele momento que você está sem o computador ligado, está com preguiça de ligar, e você quer estudar alguma coisa que seja musical? Então, esse exercício é para você, seu preguiçoso vagabundo. Liga esse computador. Então lá, vou lhe passar essa sequência de arpejos com saltos. Começando aqui, 19, 15, 19, 16 e 17. Faz aqui o seu vai e volta. Certo? Essa é a primeira figura. Você pode estudar com ligado ou paletar. Eu gosto desse finalzinho com pull off, fica bem legal. Certo? Agora, esse próximo seria em Fá sustenido diminuto, sendo 17, 14, 17, 14 e aqui o 16, ficando a primeira figura. Certo? Agora, vamos colocar Mi menor, também com saltos, sendo 15, 12, 16, 12 e 14. Este é o próximo fragmento. Agora, vamos tocar o fragmento em Ré maior. 14, 10, 14, 11 e 12. Certo? Agora, vamos tocar o fragmento em Ré maior. 14, 10, 14, 11 e 12. Certo? Agora, o próximo fragmento em Dó maior. 12, 8, 12, 9 e 10. Agora, veja todo o fragmento que tem uma jogada especial. A jogada especial seria a sua junção. Essa puxada, então, fazendo o primeiro fragmento. Pull off da 19 para 15 e depois vem outro pull off da 17 para 14. Fez o pull off da 17 para 14. Continuamos já na corda número 1 ainda. Pull off da 15 para 12. Ficando assim, ó. Agora, a mesma coisa, 14, 10. Mais um pull off agora, 12, 8. Veja lá toda a sequência. Certo? Agora, tem uma sacada bem interessante da sua forma ascendente. Terminamos aqui em Dó. Agora, vamos colocar um diminuto de passagem. Ainda começa aqui na 12. Seria 12, 9. Daí, na corda número 3, 12, 9. E na número 4, 11. Então, a forma ascendente seria... Agora, vamos para o Ré. E também outro diminuto de passagem. Também aqui começando. 14, 11, 14, 11, 14, 11 e 13. Então, veja lá. Dó. Diminuto de passagem. Seria o Dó sustenido. Agora, Ré. Ré sustenido, como diminuto de passagem. E vamos finalizar agora em Mi Maior. Mi Maior seria a modificação apenas que nós já vimos o Mi Menor. Seria só a terça maior. 16, 12, 16, 13, 14. Certo? Faz o seu vai e volta. Vamos complementar agora com o arpejo de Mi Maior. Sendo 19, 16, 17, 16, 18 e 19. E você pode dar o bend aqui na 22. Agora, veja todo esse exemplo de forma lenta. Agora, meu garotinho, um pouquinho mais. E você pode dar o bend aqui na 22.